E o Brasil superou todas, então a gente tem que ser otimista. Por pior que seja, a crise passa, ela tem um prazo de validade e acaba. Essa que nós estamos vivendo, essa bagunça, ela vai passar. Como? Não sei, pode ter um... Estão sinalizando aí que uma hora a internet pode parar e para tudo, e aí todo mundo senta para refletir. Está naquele filme que todo mundo está analisando. Pode ser que Jesus venha antes. Eu fiz uma palestra, um trabalho com o Elan, que ele me convidou. Ele falou, Alfredo, eu vou fazer um desafio para você. Fala sobre o fim das religiões. E eu fui pesquisar. Eu sou estudante, eu não uso a mediunidade. Eu uso a investigação. Entrei no chat GPT, entrei em tudo quanto é inteligência artificial, e eu fui pesquisar qual o futuro das religiões. Sabe o que eu descobri? Um segredo que ninguém sabe. Em setembro de 2022, teve uma reunião secreta na Croácia. Não é Croácia, é um país perto da Croácia. Onde se reuniram o Papa Francisco com a elite do Vaticano, a elite do movimento islâmico e a elite do movimento judeu. As três grandes religiões monoteístas fizeram uma reunião secreta para ver o que fazer diante da Agenda 2030, que está prevista a unificação das moedas do mundo via criptografia. Está previsto um governo único mundial, que é o que eles querem fazer. A Agenda 2030 é essa. E eles querem uma religião única. Unir todas as religiões da Terra em torno de Javé. Então, todas essas religiões monoteístas giram em torno de Javé. O catolicismo, o islamismo e o movimento judeu, dos judeus. Todos eles seguem Alá, seguem Javé, Jeová. É o mesmo ser com nomes diferentes, mas é o mesmo cara. Então, elas vão se unir em torno do mesmo cara. Detalhe. A sede dessa religião unificada já está sendo construída em Abu Dhabi. Reservaram lá uma praça, quase que uma cidade gigantesca, onde estão erguendo três templos, um católico, um judeu e outro islâmico, para sediar a elite dessas religiões. E uma cúpula no meio, onde se configurarão as reuniões para consolidar o que será o novo mandamento dessa religião. Qual é o problema? O que faz com Jesus nesse processo? Jesus é um herético nesse processo. E aí você percebe um movimento mundial de tirar Jesus da memória do povo. Jesus está sendo escorraçado das religiões. Pode ver que Jesus está sendo... O próprio Elan fala que Jesus foi covarde, ele não soube fazer o que ele tinha que fazer. Porque outros dizem que Jesus é um... Você não vê o movimento de esquerda que fizeram com Jesus no carnaval, aquela coisa. Estão estragando com o cristianismo, porque Jesus não pode fazer parte dessa religião de Javé Nova que vem aí. Então tem que... Ah, mas e a volta de Jesus? A volta de Jesus está prevista, Mas ele vem... Ou ele vem antes de 2030 para impedir essa agenda ou ele vem depois de 2030. Se ele vem antes, ele consegue sustar o processo. Mas se ele vier depois de 2030, ele vai vir como filho pródigo. Percebe? Aí ele vem para pedir desculpa pelo engano dele, pela merda que ele fez quando era Jesus e tudo mais. Percebe a jogada aí que está em jogo? A singularidade de Jesus está em jogo. Mas e qual que era o entendimento ou o que você aprendeu com relação a isso de Chico Xavier? Do entendimento dele com relação a essa religião? Espírito. Espírito cria a alma, o ego. O ego cria o corpo físico. Mas o Chico chegou a falar de Javé? Não. Ele fala no livro Paulo Estevam. Ah, tá. Verdade. As obras dele aparecem. Ele mesmo... Uma vez eu perguntei para ele, Chico, alguma autoridade desse mundo tenebroso que existe em torno do universo todo já apareceu para você? Ele falou uma vez. Eu acho que foi Javé. O Chico disse que quando esse ser apareceu para ele, ele se ajoelhou. Esse ser disse que ele estava fazendo um trabalho contrário à vontade dele e que ele ia desencarnar o Chico. Nossa! Isso o Chico contando. Esse ser... Eu acho que era o Javé. Então o Chico se ajoelhou diante dele e pediu por misericórdia que poupasse a vida dele porque ele estava trabalhando com pessoas que jamais poderiam ofuscar a obra dele. Ele não se preocupasse porque ele estava trabalhando com criaturas extremamente necessitadas que jamais poderiam causar qualquer dano ao reino dele. E foi assim que o Javé se afastou a pedido do Chico. Percebam que o Chico foi de uma prudência, mas ele continua semeando o quê? O amor, o bem, nos corações mais simples, como fez Jesus lá atrás. Então, a coisa começa na base. Daí vai subindo as camadas mais altas. Mas esse ser, então, falou para Chico Xavier que ele ia desencarnar o Chico? Isso. Sério isso, hein? Sério. O Chico falou isso para a gente. Ele como sendo o dono do mundo material, né? Como alguém que tinha autoridade sobre ele. É sério o negócio. Por favor, não levem como verdade, porque eu sou... Não, a gente está aqui para discutir. A gente está aqui para discutir. Eu sou um herético, né? Eu sou um cara herético completamente, tanto no movimento espírita, quanto no movimento cristão, o que for, até com os grupos de... Eu sou um herético. Mas o bom da heresia é você poder falar e se dispuser... Bom, se eu for crucificado, é um herege a menos para encher o saco. Sim, você pode falar livremente. Eu não tenho compromisso com ninguém. Eu não dependo do que eu falo para ganhar dinheiro, para viver. Eu vivo da minha aposentadoria. O drama meu seria se eu precisasse dessas verdades para viver. Aí eu teria que mentir, eu teria que enrolar, eu teria que fazer uma... Para não ser herético. Mas do jeito que eu falo, eu confronto. Mas eu me dou esse direito porque eu estou livre. Eu não tenho compromisso com nada, com ninguém, com crença, com nada. O que você ouviu de Chico Xavier com relação a este futuro? Porque o que você está falando, essa coisa de Javé, esse Deus caído do Hege, do mundo material, dominando a Terra e a humanidade, é meio isso que você falou agora. A unificação das religiões... O propósito dele é retomar o governo do... O que Chico conseguiu prever sobre isso? Talvez ele não tenha feito uma prisão tão objetiva, tão direta, mas talvez tenha colocado isso em histórias ou metáforas. O que ele via para este futuro do ser humano? O Chico não conheceu o Elan, não conhece essa revelação. Sim. Ele não chegou a tomar conhecimento dessa revelação. porém, no Apocalipse tinha aquelas previsões das guerras, anúncio de guerras, e que a gente não tivesse medo, porque era só um prenúncio da chegada dos tempos e que no fim Jesus ia voltar. Então, quando começou a guerra do... Qual foi a guerra que impactou muito? Foi a guerra do... Foi lá em Bagdad... Irã-Iraque? Iraque. Guerra do Iraque. Quando começou, explodiu a guerra do Iraque, eu estava lá em Uberaba. Fui lá em Uberaba. Foi 16 de janeiro. Meu aniversário. Eu estava lá em Uberaba, dia de hoje. Eu estava lá com o Chico, no dia que estourou a guerra. Eu falei, Chico, se essa guerra se expandir para todo lado, o que a gente faz? Se o mundo acabar agora, se a coisa se propagar e tal. Eu falei, meu filho, não tenho o que fazer. Se estourar uma guerra, a gente tem que descansar muito, dormir, reservar energia, forças, se a gente sobreviver a essa guerra, nós vamos ter que começar a sociedade tudo de novo. Tem que ter trabalho pela frente. Não tem outro caminho. É recomeçar. Uma coisa que não deu certo, acabou e vai ter que recomeçar. A sociedade humana já se resetou e recomeçou várias vezes. É verdade. Porque cometia toda essa série de equívocos que nós estamos cometendo novamente no nosso tempo. Não tem jeito. Então, enquanto a gente não aprender as leis que governam a vida, as leis de amor que Jesus propôs para nós, não tem muito futuro bom, não. é cair, recomeçar, cair, levantar, e aos trancos e barrancos, até achar uma solução que seja coletiva, que todo mundo pense igual. Olha, não dá mais para a gente ser do jeito que é. Não dá mais para fazer guerra. Nós temos que todos sermos bons e cooperativos. Todos nós temos que pensar no bem comum. aí sim, aí muda de figura. Mas, esse é um trabalho para as eras, né? Ninguém sabe quando isso vai ser alcançado. Com a volta de Jesus, a esperança melhora. Por quê? Porque a mensagem dele se reaviva. Todo mundo vai se lembrar do que ele falou. Olha, vocês têm que se amar. A lei é de amor, não é a lei do Javé, não. O que pode salvar o universo é a lei de amor. O que pode dar futuro para a humanidade é o amor. Então, essa é a única coisa que a gente tem que buscar. Uma vez, eu conversando com o Chico, tinha muito fenômeno ufológico acontecendo, muita novidade, né? Se falava dos contatos, que ia começar os contatos com a extraterrestre, aquela... Eu estava nesse movimento todo. Que ano foi isso? Isso década de 80 e 90. Ah, tá. Eu estava no movimento do Charles Pazwells, do Rama, e fazia contato, entrava em nave. A gente tinha um trabalho fantástico. Então, era assim, como é que vai ser o futuro da humanidade? Eu perguntei para o Chico, como é que vai ser? Ele falou, meu filho, não tem, não tem. O passado é passado. Ou a gente entra, faz o pulo do gato, não foi com essas palavras, mas mais ou menos isso, e pula para o lado de Jesus e trabalha pelo bem, ou a gente vai ficar batendo cabeça. uma hora é vítima, outra hora é algoz, uma hora é predador, outra hora é vítima de predação, e vai ficar nessa roda viva, é a roda de samsara. Você prejudica o cara, na outra ele vem e te prejudica, e fica assim. Então, esse não é o caminho. O caminho é a gente, um encarar o outro como irmão, temos que nos amar, nos entendermos, construirmos uma outra coisa boa, e a humanidade toda crescer junta. Todo mundo. Muitos empresários, muitas empresas, muitas lideranças, muitos governos, já entendem essa tônica. Não é competir, é cooperar. É o único jeito. pode ser que, de repente, haja uma mudança aí, tem um rapa aí, que tira os entulhos do caminho para a coisa caminhar melhor.